Foram mais de dois anos de abusos. Morro, soco, cabeçada, empurrão, faca, tudo, tudo, tudo. Da primeira vez que ele agrediu, levei o morro, desmaiei, quando eu acordei ele estava colocando gelo na minha boca. Então você fica sem reação, você não sabe o que é que faz, você não sabe se foge, se perdoa, se ele está fazendo porque ama, se é por remorso, é um misto de sentimentos. Quando foi que você disse, agora basta, agora eu vou denunciar? Quando ele bateu em mim até desmaiar, ele levou meu filho. Foi para proteger as mulheres vítimas de violência no Estado que o Tribunal de Justiça e a Secretaria de Segurança Pública formalizaram hoje o programa SOS Mulher, que conta com o apoio do Ministério Público, da Delegacia da Mulher e de outras entidades. As vítimas vão receber um aparelho como este, com um aplicativo interligado à polícia. Há um menor sinal de perigo, elas poderão pedir socorro. São três cores que nós temos no aplicativo. Verde, está tudo em ordem, quando acionado através de um aparelho celular, que faço o manuseio, ela apertou o verde, está tudo em ordem. O amarelo, geralmente o indivíduo tomou conhecimento de que ele estava nas mediações, ela recebeu um telefonema dele ameaçando, dizendo que ia até a casa dele. O vermelho é aquele na situação de maior emergência, maior urgência, né? Aquele que ela vai, quando ela apertar, a viatura de imediato vai se deslocar até o local. As mulheres que recebem medidas protetivas, a polícia também vai estar aí atuando e fiscalizando, né? É verdade. Nós estamos dentro do projeto Mulher Protegida, nós vamos fazer essa fiscalização que nós não tínhamos, já está sendo desenvolvida na cidade de Campina Grande. Dados das vítimas e dos agressores e os endereços serão cadastrados no sistema. Isso permitirá um auxílio ainda mais rápido. É a tecnologia a serviço da vida. A ideia agora é provocar as vítimas e estimular as denúncias. As agressões geralmente se repetem, mas apenas 10% das mulheres vítimas de violência doméstica na Paraíba vencem o medo, a vergonha, a dependência financeira e emocional do parceiro e denunciam o agressor. E são essas mulheres que vão fazer parte desse programa e receber o aparelho. Muitas vezes a mulher teme em se expor publicamente dentro da sociedade, de que realmente é vítima de agressão, de que realmente a família está desorganizada, está desordenada. Então são N fatores que realmente levam a nós termos ainda esse índice pequeno de denúncia dos casos junto ao sistema de justiça. Mas está mudando a consciência da mulher. As mulheres estão denunciando mais, né? Sim, agora é como normalmente dizem que a violência está aumentando. O que está realmente acontecendo é que a violência está aparecendo. As mulheres realmente estão tendo coragem, estão tomando força para quebrar esse ciclo da violência. O aparelho em si não garante a proteção da mulher, mas um conjunto de medidas que vai desde prestar queixa, número um, que é fazer a denúncia na delegacia especializada da mulher ou em qualquer delegacia, a própria medida protetiva, que é um instrumento de proteção para a mulher, e procurar a rede de atenção, principalmente também as questões de assistência social, psicológica e jurídica, para que essa própria mulher se fortaleça na manutenção da queixa e em angariar novos apoios, tanto familiares, pessoais, como da própria rede. É um plus a mais de uma medida protetiva, é um SOS mulher, vem para proteger a mulher que é agredida, que é desrespeitada, uma mulher que não tem direito de viver em paz. Então, o que nós queremos com essas medidas que nós estamos tomando, parceiras, somos parceiros, o executivo e o judiciário, nós queremos o quê? Nós queremos que as mulheres vivam em paz.